Olha, agora a gente vai direto com ele, vamos ver pra chat, que chega com um comentário político. As inscrições para o concurso unificado da Justiça Eleitoral terminam nesta quinta-feira, dia 18, às 18 horas, no horário oficial de Brasília. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral e 26 tribunais regionais eleitorais oferecerão 412 vagas para 21 cargos das carreiras de analista e de técnico judiciário, ambos de nível superior de ensino, em diversas especialidades. O concurso irá preencher vagas de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral, além da formação de cadastro de reserva. O cargo com maior oferta é o de técnico judiciário, da área administrativa, com 208 vagas. A remuneração mensal para analista judiciário é de mais de R$ 13.900,00 e para técnico judiciário, mais de R$ 8.500,00, exceto para o cargo de técnico judiciário na especialidade de agente polícia judicial, que é de mais de R$ 9.700,00. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo de admissão. O certame prevê ainda reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. No Rio Grande do Norte são oferecidas 9 vagas, além de cadastro de reserva. Das vagas oferecidas no RN, 3 são para analista judiciário e outras 6 para técnico judiciário da área administrativa. A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro. A remuneração inicial pode variar, portanto, de R$ 8.000,00 a R$ 13.000,00, dependendo do cargo. A inscrição deve ser feita pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, a Sebrasp, a empresa que organiza o concurso. A taxa de inscrição é de R$ 130,00 para quem vai concorrer aos cargos de analista judiciário e de R$ 85,00 para os cargos de técnico judiciário. O prazo para o pagamento da taxa é até o próximo dia 9 de agosto. O candidato deverá usar a guia de recolhimento da União, gerada na conclusão do preenchimento da ficha de inscrição online pelo Sebrasp. O documento pode ser pago em qualquer banco, em casas lotéricas e agências bancárias. Se o candidato optar pelo pagamento via Pix, deve utilizar o QR Code apresentado na GRU Cobrança. Portanto, um importante passo da justiça eleitoral à realização deste concurso público, que é muito aguardado em todo o país.